Olá, eu sou o Bruno Gontijo da ONU Canal e nesse vídeo eu vou mostrar um passo a passo pra você vender bem na Black Friday. Ah, Bruno, mas não tá longe da Black Friday, tá? Mas esse passo a passo é tão legal que ele vale, inclusive, se você ainda não começou a vender nada, se você ainda não vende na internet. Tem várias coisas bem interessantes, tá? Eu vou disponibilizar esse material pra download. Eu vou mostrar depois que a gente descer pro computador como baixar o material e tudo, tá? Então, agradecer primeiro ao Lish que me passou esse material aí. E fique aí, tá? Se você não tiver interesse em o Lish, porque não é de o Lish, tá? É um material bem legal, tem muito conteúdo pra você fazer um checklist, pra começar a vender na internet e pra se preparar pra Black Friday desse ano, que vai ser sensacional, eu tenho certeza. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal e clique no sininho das notificações pra saber sempre que sair um vídeo novo, tá? Nós vamos descer pro computador e eu vou mostrar o básico do material, porque é muita coisa pra vocês. Tem muito link, muito vídeo, muita aula, bem interessante mesmo. Então, eu vou fazer, vou passar o básico, mostrar pra vocês algumas coisas interessantes, mostrar como baixar esse conteúdo. E é isso aí. Roda a vinheta aí e bora pro vídeo. Então, galera, primeiro eu vou mostrar pra vocês aonde baixaram esse conteúdo e os outros conteúdos todos que a gente tem como planilhas e muito mais coisa que ainda está por vir, tá? Você vai baixar isso aqui no meu site da Unicanal, tá? E aí, pra você baixar, nós vamos pedir que você coloque os seus dados e se cadastre na nossa newsletter. A gente vai mandar bastante informação legal, a gente nem começou a fazer isso ainda, mas eu espero que vocês cadastrem. Mas suponha que você, ah, não quero cadastrar, não quero receber newsletter, eu só quero o conteúdo. Não tem problema. Você vem aqui e põe, sei lá, qualquer nome aqui, teste, seu melhor e-mail, teste, arroba, teste, ponto com, ponto BR, e telefone, você põe qualquer coisa aqui, tá? Então, eu gostaria que vocês passassem os dados, mas qualquer um mesmo, se não quiser escrever no nosso newsletter, não precisa de pôr os dados reais, põe isso aqui só pra você conseguir acessar. Aí você vai em enviar, beleza? E aqui tem todos os materiais que a gente já tem. A gente já tem planilha de precificação pra marketplace que você pode baixar. Já temos a planilha que a gente usa com a nota fiscal de entrada. Temos um PDF com técnicas avançadas pra vender no Shopee, que é uma das aulas mais assistidas, um dos vídeos mais assistidos aqui do canal com o Lucas Monteiro. Tá aqui pra você baixar também. Planilha pra cálculo de tarifa do Simples Nacional. Planilha sobre como entender o ICMS, ICMS ST, como funciona, como calcula o patatio, o patatal. E agora vai ter também o Duolist, que eu não subi. Mas assim que eu acabar de gravar aqui, eu vou subir. Vai ter esse material pra vocês baixarem. Beleza? Então vamos agora pro material. Esse aqui é o material. Então, checklist, Black Friday 2021. Organize sua operação. Então, tudo que você precisa de começar a fazer, entra no dia 28 do 8. Eu me atrasei. Hoje é 29 já. E vocês devem estar vendo esse vídeo aqui no dia 30. Então, o que você vai fazer disso até chegar na Black Friday, que é a última semana de novembro. E tem também sobre pós-venda e tudo. O que é legal? Todas as fases aqui tem links. E nesses links tem muitas informações interessantes. Então, o lixo me mandou isso. Eu falei, não. Esse conteúdo é bem legal. Eu preciso compartilhar com o pessoal. Então, vamos lá. Primeira coisa a ser feita. Formalizar a sua empresa, caso ela ainda não seja formalizada. Então, ter uma loja formalizada. Transmite segurança. O patatio vai te explicando aqui. Enfim, só que aí você clica no link. E aí você vai no link. Como emitir nota fiscal pelas vendas realizadas. Aí ele te explica sobre nota fiscal avulsa, sobre nota fiscal eletrônica, regras de CMS, essa questão da partição, para quem não está no simples e tudo. Então, eu tenho um material bem legal aqui para vocês lerem. Deixe de modo. Então, nós vamos aqui caminhando para várias informações relevantes e interessantes. Então, por exemplo, rever precificação das ofertas. Curso de precificação para e-commerce. Você clica aqui. Ela tem um curso. Tem quatro aulas aqui explicando erros comuns da precificação, estratégias para ganhar competitividade, precificação no marketplace. Então, um conteúdo bem bacana. Você vê, são aulas longas aqui. Não são melhores caminhos. Porque aí é difícil. A aula de precificação é o melhor caminho. Mas eu já dei uma olhada. É bem legal. Vale a pena. Vamos ver o que mais que tem. Se eu for mostrar tudo o que é interessante aqui, esse vídeo vai durar duas horas. Então, eu quero que você mostre só algumas coisas. E aí, vocês baixam e se divirtam aí. Então, assim, organizar a logística. Separar o estoque para Black Friday. Começar a preparar embalagens. Aí tem aqui o link. Kit da logística perfeita no e-commerce. Então, a gente clica aqui. Baixa um arquivo aqui. O estoque perfeito para vender online. Super guia de embalagem perfeita. Olha que coisa bem completa e interessante. Tem vários materiais aí. Falando sobre embalagem. Escolha a embalagem ideal para o seu produto. Tipos de embalagens. Regras de embalagem. Peso cúbico. Como que funciona. Caixa de papelão. Vai citando. Pessoal pergunta muito de embalagem aí. Então, um conteúdo bem completo. Bem legal aí para vocês. Sei lá. Mais coisa. Planeio de custo de frete no mercado livre. É uma calculadora aí para você fazer cálculo de frete no mercado livre. Está vendo? Então, se você vai pôr assim. Se a loja utiliza full, coletas e tudo. Qual o peso. Qual a categoria. E ele vai te dar o valor do frete. É um material bem legal. O que é o Buy Box do Marketplace. Como conquistar Buy Box. Aí você clica lá. Aí tem explicando para que serve um Buy Box. Vídeos explicando tudo que é um Buy Box. Como funciona. Quando são de frete. Buy Box em vários canais de venda. Um conteúdo bem interessante, galera. Bem interessante mesmo. Recomendo que todos baixem aí. Leiam tudo com calma. Assistam. que juntando com o conteúdo que eu já dou aqui também. Eu acho que vocês estarão prontos. Mesmo que nunca tenha vendido nada na internet. Para vender sim. Nessa Black Friday desse ano. Cartagem de promoção. Como fazer 12 modelos grátis. Para você fazer cartagem de promoção. Olha que legal, cara. Essa parte eu não tinha nem entrado ainda. Vim agora. Vamos ver aqui como é que funciona. Frases. Como funciona. Patatio, patatau. Nome do produto. Cadê? Onde é que baixa? Quero saber. Onde é que baixa? Você mudou os modelos grátis. Ah, gostou do conteúdo tão baixo também? A planilha de cálculo de custos com relação a preços. Aqui, olha. Baixa os cartazes. Vamos ver se é legal. Ah, não. Para baixar o cartaz você vai ter que cadastrar aqui. Mas você faz igual o meu. Cadastro tudo errado se você não quiser cadastrar. Legal. E aí ele vai chegando. Nos últimos 30 dias ele vai te falar. Mudar a identidade visual nas redes. Começar a baixar preço das ofertas. Já na semana. Oferecer mais descontos. Depois ele te fala sobre pós-venda. Caprichar no pós-venda. Pós-venda. Como fidelizar clientes no e-commerce. Vamos clicar nesse que é interessante. Aí adote o over-delivery. O over-delivery vai se entregar mais do que o cara está esperando. Valoriza a fidelidade. Cria um relacionamento. Tem uma logística bem preparada. Enfim. É um material bem legal. Eu acho que é um número de materiais deles para você ir se posicionando. Então sei lá. Formalizar a empresa. Status. O meu por exemplo não está no a fazer. O meu aqui está no finalizado. Negociar com fornecedores de produtos estratégicos. Eu estou fazendo. Então vou deixar aqui por exemplo fazendo. E você vai fazer esse checklist para que você esteja pronto aí. E faça um excelente Black Friday. Para você que ainda não vende. Para que você comece a vender. E na Black Friday já esteja vendendo. Adicione todo esse conteúdo aqui. Ao passo a passo do e-commerce que eu tenho aqui no canal. Todo o conteúdo que eu tenho feito aí. Para ajudar vocês. Que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E você ainda que não é. Você vai ser esse ano ainda. Dono do seu próprio negócio. Beleza galera. Espero que tenham gostado do vídeo. E se gostaram. Não deixe de dar o joinha aí. Se inscreva no nosso canal. Clique no sininho nas notificações. Para saber sempre que sair um vídeo novo. Lembrando que eu vou deixar aí. Eu tenho bastante vídeo sobre o list. Para quem tiver interesse. Vou deixar aí na descrição. Vou deixar também o link da o list. Para você se inscrever. E basicamente é isso. Galera. Era mais para propiciar esse material para vocês. Se eu ficar lendo tudo que tem aqui. Mostrando. Esse vídeo vai ficar 200 horas. Eu acho que a ideia não era essa. Depois eu vou dar até uma revisada aqui. Dependendo se eu ver alguma coisa que vale. Fazer um vídeo específico para um assunto só. Nós vamos fazer. E vou mostrar tudo para vocês. E se você achar Bruno sobre tal coisa e não falou. Bruno você não falou sobre tal coisa no seu canal ainda. Use o campo das perguntas aí. Me sugere assuntos que a gente pode tratar. Aqui eu quero tratar sempre sobre tudo que envolve o universo do e-commerce. Desde cadastro de produtos. RPs. Marketplaces. Lojas virtuais. Também falar de marketing. Para levar seus clientes para sua loja virtual. Para sua loja física. Enfim. Tudo que tiver a ver com o e-commerce. É assunto aqui para o nosso canal. E eu quero trazer para vocês. E conto com vocês. Com indicações de assuntos relevantes. Para a gente ir fazendo esse canal cada vez melhor. Beleza pessoal. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho